Minha gente, agora pense em um embuste Que tá esse trânsito aqui de Serrinha Aqui perto do Chama, gente Tá uma putaria de carro Que tem uns 5 minutos que eu tô aqui parado, ó E tá uma loucura, gente Que... Oi, não teve aqui agora A gente foi aqui, viu Meu pai eterno Vem carro, sobe carro, desce Eita Oi Aqui é um pé de... Aqui é Nesse trechozinho aqui do Chama Quando vem carro de tudo quanto é lado Gente, já cheguei da academia Treinei Aí meus saltos que eu vou usar no babado Acabaram de chegar, minha gente E eu me arrependi já, viu Pra que eu fui pedir esse tamanho? Eita, tamanho alto, minha gente Eu não tô conseguindo nem andar direito Eu tô com medo de tomar uma queda Olha, um dos, né, que eu vou usar Que é tudo nessa proporção Olha o tamanho, a lapa Eita, peste Eita, peste Oi Eita, cabrinho Ai, que parece que eu quebro os automães Mulher, que louca Tem um aqui na dessa Eu faço vergonha Elas vão ver minha cara Agora a perfeita Gente, eu tenho que andar com o macho do meu lado Me equilibrando E eu tô sem um, né Porque eu não tenho namorado Pra segurar isso na minha mão Pra me ajudar Eita, mostrando os outros Eita, carol Eita, carol O maloqueiro surdo Eita, carol Salvador Terra da alegria Sorria Cê tá na Bahia Música 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 Música